Vamos lá. Na proposta de ontem, gravei o vídeo, mandei pra vocês pra que a gente fizesse aí o picolé. Tia, é obrigatório fazer o picolé? Assim, obrigatório, obrigatório não é, mas você teria que responder essas questões aqui. E você fazendo o picolé seria mais fácil, divertido, e você iria responder ali aprendendo com o que você acabou de fazer, né? Então você ia ter ali mais argumentos, você teria ali mais palavras, mais chances de estar respondendo claramente tudo aquilo que você tem aqui. Então, na receita, ele fala que você iria precisar de uma lata de leite condensado e 600ml de suco de limão ou de maracujá. Eu mostrei ali pra vocês tanto limão como maracujá, mas eu resolvi fazer o de maracujá. Então você iria precisar de palito de picolé, forminha de gelo, tigela e colher. Só que a tigela e a colher eu não usei, eu usei logo o liquidificador. A gente não tá batendo ali na mão, então eu coloquei logo no liquidificador pra ele bater de uma vez e achei que ia colocar na forminha. Então você iria juntar os ingredientes na tigela ou no liquidificador e iria colocar lá e misturar. Em seguida você iria colocar a mistura nas forminhas de gelo e colocar ela, a forminha de gelo com essa mistura no congelador e esperar ali duas horinhas. Depois você iria retirar do congelador, iria colocar os palitinhos, quem não tivesse os palitinhos iria colocar a colherzinha. Eu mandaram uma foto pra mim e lá tinha as colherzinhas, porque a pessoa não tinha o palito, então usou as colherzinhas como eu falei. Bom também, se a gente não tem ali todos os ingredientes, mas dá pra fazer o produto, então a gente vai usar o que a gente tem ali, né? Então colocou as colherzinhas, colocou os palitinhos, você iria levar de novo à geladeira por mais 12 horas até ele fixar, até ele firmar e ele ficar na consistência de um colher. Em seguida você iria desinformar depois dessas 12 horas e iria aproveitar. Eu até mostrei pra vocês, eu não mostrei na hora que eu passei a água por fora da forma, Mas você podia estar passando a água ali por fora da forma, tá? Pra ele poder desprender melhor. Eu passei a água, ele ainda não desprendeu, mas eu passei uma faquinha ao redor e saí tirando os picolés. Ainda tem um alho um pouquinho, né? Ah, tudo picolé. Tá tão bom assim. Aí pedia para você responder. Vamos lá. Qual é o estado físico dos ingredientes usados na receita? Vocês perceberam que no início da receita, tanto o suco como o leite condensado, eles estavam no estado líquido, né? Então, estava ali no estado líquido, houve o processo até ele chegar no estado sólido. Qual é o estado físico da mistura dos ingredientes? Pegou o leite condensado, pegou o suco, misturou ali, eles ainda continuaram líquidos. E o terceiro, ele pergunta qual é o estado físico da mistura depois de ter ficado no congelador. Aí, depois de ter ficado no congelador, por mais de 12 horas, ele ficou ali no estado sólido. Mas, professor, é interessante, porque a gente coloca ali, ele no estado líquido, coloca no congelador. Mas, lembrando que, quando esse líquido, ele é submetido a uma temperatura abaixo de 0 graus, ele vai congelar. Então, tudo que você colocar abaixo de 0 graus, ele vai congelar, certo? Acima de 0 graus, ele vai ficar muito gelado. Mas, ele não congela, certo? Então, a gente trabalhou os estados físicos aí dos ingredientes e a transformação que ocorreu, que foi a mudança de estado do líquido para o sólido. E a gente relacionou aí o resfriamento e a forma do recipiente em que a mistura foi colocada. E no número 4, ele pergunta o que fez com que essa mistura mudasse de estado físico? Então, o que mudou para que essa mistura mudasse de estado físico foi exatamente porque ele foi exposto a baixa temperatura. Então, ele foi exposto a baixa temperatura e foi a responsável por essa transformação. Então, o que fez com que a mistura mudasse? A baixa temperatura, certinho? Por que o picolé ficou com a mesma forma dos espaços da forma de gelo? Ele foi colocado na forma, no estado líquido e, nesse estado, os materiais assumem a forma do recipiente. Então, se eu colocar a água aqui e colocar ela para congelar, ela vai tomar a forma do copo. Se eu colocar na garrafa, ele vai tomar a forma do copo. Se eu colocar no pote de sorvete, ele vai tomar a forma daquele pote de sorvete. Então, toda vez que a gente coloca um litro ali dentro do recipiente, ele vai tomar aquela forma que está ali o recipiente. Ele não vai ficar só de um lado ou só do outro. O litro, ele se espalha e vai ficar ali naquele recipiente do jeitinho que ele é. Se ele é quadrado, a água vai ficar ali no recipiente, ela vai ficar quadrada. Se for redondo, vai ficar redondo. Se for uma estrela, ele vai ficar em forma de estrela. Certo? Então, é isso. Após algum tempo, ele passa do estado sólido. E, nessa situação, mesmo retirando o picolé, a água, alguma coisa ali, a forminha, ele não vai mudar a sua forma. A não ser que ele vá descongelar. Quando ele descongelar, ele vai tomar ali qualquer forma novamente. Certinho, amores? A não ser que ele vá descongelar.